Projetos já aprovados por meio de leis de incentivo ao esporte e via fundo do idoso que pretendem ser incentivados pela CEMIG podem se inscrever nos editais publicados pela companhia. As chamadas públicas para a seleção dessas ações foram publicadas neste mês de outubro e receberão inscrições dos interessados até 14 de julho de 2023. Uma das seleções será feita ainda em 2022. Outras três serão realizadas trimestralmente no ano que vem. A inscrição é gratuita e deve ser feita no link disponível dentro do edital no site da CEMIG. A empresa pretende realizar incentivos de até R$ 350 mil por projeto esportivo escolhido dependendo da avaliação e da classificação de cada proposta nas etapas de seleção previstas no edital. Os projetos voltados à população idosa, devidamente aprovados nos fundos nacional, estadual ou municipal do idoso, também podem pleitear destinação de incentivos da empresa. O edital de chamada pública já se encontra disponível para receber propostas voltadas para esse público. Assim como no edital dos projetos esportivos, as inscrições ficarão abertas até o dia 14 de julho do ano que vem.